Boa tarde a todos. Nós somos o coral da Pé do ProArte, do Centro Cultural Pé do ProArte, e nós viemos aqui para fazer uma mensagem de Natal para vocês. O Natal é uma época quando a gente se abre para entender até o significado da vida. A gente vive um ano tão corrido, agitado, aí chega no Natal e continua agitado. Parece que até piora as confraternizações, mas dá um momento a gente refletir, porque eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, a gente pode viver o Natal todos os dias, o Natal pode ser vivido todos os dias, e a coisa mais importante é pensar o significado do Natal. Muito bom a gente poder ganhar presente, a gente poder ter uma ceia de Natal bonita, gostosa, com todas as coisas que a gente gosta, mas não vamos esquecer do significado do Natal. Jesus nasceu. É o nascimento de Jesus. Nós não podemos esquecer de celebrar esse momento tão importante na humanidade, o nascimento de uma pessoa, de uma criança, que veio e deu-se por cada um de nós. Então vamos celebrar o Natal, esse ano, um Natal diferente, um Natal com alegria, e que o ano de 2023 esteja a Natal todos os dias na sua vida. Natal, esse ano de 2023 esteja a Natal... O país tem que ouvirá A verdade não vamos ter Nem a verdade é seu bem Hoje é dia de cantar O país tem que ouvirá Todas as negras se acolher E os homens já querem ver Deixe o tempo pra te ver O Natal que vem pra te ver Ele é o coração Ele é mais de emoção Brasil, Brasil Deixe o Natal O meu Brasil Brasil, Brasil Deixe o Natal O meu Brasil Não há hoje em Jornal Natal O meu Brasil Não há hoje em Jornal Hoje é dia de Natal O país tem que ouvirá A verdade não vamos ter Nem a verdade é seu bem Hoje é dia de Natal O país tem que ouvirá Tudo é dia de Natal Tudo é dia de Natal Cristo quer o Brasil O Natal tem que ouvirá O Natal tem que ouvirá Ele quer o coração Ele quer a emoção O Natal O Natal já vem chegando Vem chegando A şeyler de Natal O culto do plano Sim Para o seu Dimento Música Cl닥 Não há hoje em Jornal Justiça C Luckily Amém. A gente quer chamar vocês para cantar essa música, porque é só assim ó, o Natal já vem chegando, vem chegando, tocam os lindos, aviseando, anunciando, tim-tom, 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 então ó, só vocês, vou ensaiar vocês. O Natal já vem chegando, vem chegando, tocam os lindos, aviseando, aviseando, tim-tom, 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 então ó, agora vamos cantar todo mundo junto, vamos lá. Aplausos Agora sim aplausos Agora sim aplausos Que vão! Que vão! Que vão! Que vão! Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor te envela, o Senhor te envela Todos os sacavela, a beleza está a pesar Não soa assim, o Senhor tem que ir Mas o Deus tem que ir, nossa vez o mal Mas o Senhor tem que ir, o Senhor tem que ir Cada céu tem que ir para o nosso bem Mas a terra perde-se, nunca lhe tem que ir Abre a história que vem, vim, este nosso mar O Senhor tem que ir, nossa vez o sol Ele está partindo, na janela do ventral A paz do rei fechou, meu desejo de matar Como é que o apanho é, não se esquece de viver Seja vivo, seja pobre, o velhinho sempre vem Seja vivo, seja pobre, o velhinho sempre vem Porque Deus está partindo, na janela do ventral A paz do rei fechou, meu desejo de matar Como é que o apanho é, não se esquece de viver Seja vivo, seja pobre, o velhinho sempre vem Seja vivo, seja pobre, o velhinho sempre vem Aconteceu, o Senhor cheveu Aconteceu, o Senhor cheveu Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Quero que você não chorar Não olhar pra trás Nesse arrependimento que faz Quero que o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você for de ser assim Não lembra-se meu poder Que o Natal existe E ninguém é triste E nunca sempre amou Oh Natal, feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero que você não chorar Não olhar pra trás Nesse arrependimento que faz Quero que o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você for de ser assim Não lembra-se meu poder Que o Natal existe E ninguém é triste E nunca sempre amou Oh Natal Que o Natal existe E nunca amou Que o Natal existe E paz pra você Pra você Que o Natal existe E nunca amou 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 Que o Natal existe Amém. 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 Deixa eu dar um abraço aqui em agradecimento, parabéns pelo belíssimo trabalho, é com muita alegria um momento tão especial para todos nós de renovo, de significado tão importante, que a gente agradece a todos vocês por esse belíssimo presente, espetáculo e que é a coral da Festa do Arte, a diretora está aqui conosco, Edenise, obrigada, parabéns. Aplausos. 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 A arte é o lugar do encontro, né? É o encontro em que a diferença é bem vinda. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.